Respeitável público, bom dia Betinha, bom dia Betinha, a Betinha hoje fez a minha maquiagem especial pra apresentar o top 5, por quê? Por quê Betinha? A Betinha falou, não conta agora não, conta lá no final, aliás a Betinha falou que já no início ela quer agradecer porque ela tá se sentindo o máximo, quer dizer que tá fazendo o maior sucesso, que ela já, daqui a pouco ela não precisa mais de mim, que ela vai me dispensar, aí do graças a Deus finalmente eu vou poder curtir, ela falou, tá, bom gente, ó, eu vou falar no final por que que eu estou assim devidamente caracterizada pela Betinha, foi uma ideia dela, porque ela disse que é o único jeito de aparecer hoje aqui, era esse, tá? Então tá, se ela pediu eu faço, gente, o presidente Biden assinou uma lei anti-inflação nos Estados Unidos, Betinha falou, não pergunte pra gente o que isso quer dizer, mas só sabemos que é o seguinte, é um pacote de medidas fiscais e sociais, etc, pra conter a crise econômica que vem por aí, o que já chegou aqui, não é? devido a guerra, pós-pandemia, pós-covid, vocês já sabem, então ele assinou uma lei, é a maior lei anti-inflação já assinada na história do... mas já falou, ó, fica a dica, né? Fica. Bom, a Espanha tá vivendo um verão mortal, e mais de 20 anos, em julho, julho teve um recorde de mortes, agora, o que eu não entendi bem na matéria, você entendeu, Betinha, eles falaram que mais do que em julho de 2020 do COVID, por causa do calor, a Betinha falou, eita, mas acho que exageraram, né, porque em 2020... Ah, porque em junho ainda não tinha muitos... é, pode ser, pode ser, porque eu... é, 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 bom, não sei, só sei que a Espanha falou que esse é o verão mais mortal dos últimos 20 anos, devido a onda de calor. Gente, olha, sabia que um trem, aqui, as pessoas tiveram que sair correndo do trem, porque o trem ia passar no meio da mata, que tá num fogo, num incêndio, que não se consegue controlar, a coisa tá num negócio, assim, Portugal também, com muitas queimadas, enquanto isso na Inglaterra, com muitas enchentes, a gente falou, mas é só jogar um pouquinho da água de lá pra cá, um pouquinho do calor daqui pra lá, equilíbrio, mas equilíbrio... Equilíbrio é uma palavra que a gente não sabe mais o que quer dizer ultimamente, né, vocês concordam comigo? Bom, aí, gente, por falar em equilíbrio, diz que o monkeypox tá crescendo no mundo mais ou menos 20%, número de casos, no mundo crescendo, crescendo, crescendo. Bom, agora, a Escócia aprovou uma lei de absorvente grátis pra todas as pessoas que tenham necessidade, ou seja, o acesso das mulheres... A gente já falou, mas peraí, se há um país que deve precisar menos do que os outros, é a Escócia, né? Imagina, por que que não aprovam essa lei nos países mais... Cada pergunta, né, mas pelo menos a Escócia já começou. O Cristiano Ronaldo, gente, olha aqui. Lembra aquela história que ele pegou o celular da pessoa, aí do fã, aí ele jogou? A minha tia veio, ele tava nervoso, TPM, pensa que ele não tem. Perdeu o jogo, a minha tia também já teve essas crises, já? É, mas não pode pegar o celular e jogar no chão, né, minha tia? A minha tia falou, isso aqui não. Aí, o que aconteceu? Levou uma advertência, deu a polícia, chamou, falou, o senhor Cristiano Ronaldo, o senhor... Aí a minha tia falou, bom, o Cristiano Ronaldo levou uma advertência, tem gente que faz coisa muito pior e tá solto por aí. Né? Né? Então. Bom, agora é o seguinte, gente, por falar nisso, uma... a mulher do Marcola, ela foi vítima de um golpe do Pix, não sei o quê. Quando os, né, os assaltantes, sei lá o que que eram, a barra, algum prazo, como é que chama isso, Betinha? A quadrilha. Quando o pessoal da quadrilha viu o nome, viu o sobrenome, viu que era a mulher do Marcola, ligou, alô, foi engano! A Betinha falou, tá, meu pai, é... Da gente ninguém tem medo, mas... A Betinha falou, como é o sobrenome que ela vai começar a usar? Comigo você não trabalha mais. Bom, e vamos falar sobre... Gente, eu tô engraçada o negócio. A pessoa devolveu na hora. Desculpa, foi engano, devolve o Pix pra mulher. E o medo. A Betinha falou, quem tem, tem medo, quem tem, tem medo. Já vou falar porque que a Betinha escolheu essa vestimenta hoje pra mim. É o seguinte, aí, gente, dizem que tem um menino que foi preso, preso, né, preso de acordo com a idade dele, né, que foi recolhido, sei lá, pro sistema da idade dele, no Rio de Janeiro, que ele, ele, chefe do tráfico, o pai e a mãe morreram, e o menino de 12 anos assumiu. A Betinha falou, quantos? 12, Betinha. A Betinha falou, já se faz umas crianças como antigamente. O menino que ele deve ter, lógico, né, gente, cresceu ali no meio, perdeu pai e mãe, não sei como, e aí agora assumiu e agora também foi preso. Deve ir pra uma instituição e tal, tal, tal. Agora, vocês vão viajar? A Betinha falou, pensa bem. Porque, ó, um homem quebrou as cadeiras todas do avião, no voo entre Recife e São Paulo. E agora, na Grécia, um bonito resolveu, surtou, resolveu abrir a porta. Ok? A Betinha falou, pô, ficou tanto tempo preso na pandemia, que agora estão loucos. Agora a gente não tem mais que pedir certificado de Covid no aeroporto, tem que se pedir certificado psiquiátrico. Porque, gente, você tá lá dentro do avião, já imaginou? O bonito tentou abrir a porta, disse que foi um pânico. em voo, em pleno voo. É. Tá, tá. Aí ontem deu, assim, mó bafão. Quer dizer, bafão, bafão, bafãozinho o Leonardo. Porque o Leonardo, gente, ele é um cara super brincalhão, ele sempre foi assim. A Betinha falou, só que, naquela época, tinha as brincadeiras, ainda podia ser feita. Agora, assim, ele falou numa entrevista aí que ele fez, pra quem que foi? Acho que foi pro Ratinho, né? E o Léo Dias replicou, é. E ele falou o seguinte, olha, que o negócio da inflação, o preço do show, subiu. Ele falou assim, porque até as raparigas, que antes custavam mil, agora custa três mil. Mas isso no estilo Leonardo de ser, né? Mas ele disse raparigas, não no sentido, ele disse as profissionais. É aí que tá, a Betinha falou, foi assim que a Betinha entendeu, a Betinha entendeu assim. As profissionais, que tem esta profissão, que é problema delas, cada um faz o que quiser da vida, que antes cobravam um X, também aumentaram o preço. E vai ver que nem aumentaram, gente, não é uma bobagem que o Leonardo falou, uma abobrinha. Mas ele se referiu às profissionais, certo? Certo. Então, a profissional tem preço, igual, por exemplo, eu tô precisando de uma profissional que dá o jeito dos meus cílios, ela cobrava tanto, ah, uma profissional. E tem a profissional do SESCHO, né? E ele deve ter se referido, foi o que a Betinha entendeu, eu não sei, e a panela queimando, a roupa não foi no tanque, é louça da pia. Bom, aí, gente, por falar nisso, a Betinha falou, aí tem, aí tem, aí tem. Não, eu vou te falar essa depois, né? Deixa eu falar antes. Por falar em Leonardo, aí o Neymar, ontem deu, respondeu que ele tem mais, porque outra pessoa fez um, mostrou, printou lá um comentário dele, aí ele falou que ele tem mais o que fazer do que ficar expondo as pessoas, porque se ele quisesse, ele mostrava a foto que ela mandou pra ele. A Betinha falou, Neymar, por favor, não manda as fotos que ela tá mandando pra você, porque ela, assim, não quer ficar conhecida rapidamente, então, por favor, mesmo que você não curta, que você não comenta, mas também não divulga, né? Ah, o Neymar tá nem aí com isso, gente, o Neymar tá brincando, tá fazendo marketing, Neymar vai fazer gol lá no Hexa, aí deixa o povo falar. Aí, por falar em Leonardo, que eu falei agora há pouco, falar em Virginia, diz a lenda lá, eu li no Erlan, lá no site dele, que a Virginia tá sendo acusada de um golpe. Não é a Virginia, imaginei, né, gente? Quer dizer, a empresa, ela deve ter feito uma publicidade de cursos, assim como fazem disso, daquilo, de não sei o que, e essa empresa, diz a lenda, não está cumprindo com o prometido e tal, a Betinha falou, por isso que a gente não faz publicidade, porque a gente não sabe, a gente tem que investigar tudo, porque aí depois a gente que leva, a gente paga o pato, a gente não come o pato e paga o pato, então, né, deixa a Virginia ter lá o bebê dela em paz, está chegando, que a Virginia é fenômeno, os perfumes da Virginia, ai, o pessoal está querendo comprar o nosso, Betinha, querem, gente? Por falarem querem, esse perfume aqui, quanto que a gente vai vender? Bom, vai, tinha pouco que a gente vai vender, mas não é agora, não está em saldo ainda, olha, gente, é agora eu vou falar as duas, as duas últimas, primeiro, a Balenciaga lançou um novo produto, é, a Balenciaga está tirando sal da gente, ó, por isso que nós estamos assim, sabe o que que é, gente? Um brinco, cadarço, ah, cadarço de tênis, pega lá o cadarço e amarra, a Balenciaga ficou mal pra combinar com o saco de lixo, com o tênis rasgar, a Balenciaga tá, tá, o que que tá acontecendo? Ah, mas já é um efeito pós-covid, pós-covid, agora, falando muito sério, sabe o que que a gente tá assim? O tal do senhor goleiro Bruno, decidiu pedir o DNA do menino Bruninho, gente, oi, oi, mas que palhaçada é essa? Vamos subir a hashtag? Palhaçada, sabe por quê? Palhaçada é um ato cômico, ou burlesco, segundo o dicionário, a Betinha falou, que nós consultamos, que agora a gente não pode nem usar qualquer termo, que já vamos falar que a gente tá louco, bom, palhaçada, quer dizer, primeiro, aí tá falando, que a dona Sônia, não quis receber, não aceitou a coisa, que vocês viram a entrevista que eu fiz com a dona Sônia ontem, tá, lá no meu canal do YouTube, canal Marcia Golds, vocês viram? Lá tá tudo explicado, por que que ela não aceitou, e agora, a Betê falou, o bonito agora, que tem que pagar, que tem a prisão decretada, vai pedir o BDNA, e diz que vai num programa sensacionalista, olha, sensacionalista, né, eu não sei que programa que ele vai, mas sensacionalista é essa atitude, de ter cometido o crime que cometeu, enrolado, tanto que tá enrolando, fazer a proposta absurda que fez pra dona Sônia, que ela falou, e tá lá no meu YouTube, entendeu? Quem que não viu, vai lá e veja, por favor, gente, e só comenta o seguidor, a Betê já falou, mas que palhaçada!